Eu nasci aqui, bem perto do terreno do Renato Pinto, 43 anos, no Cabo da Inxada, no Arado e no Lombo da Mula de Águila. Essa serra aí você conhece? Aquilo ali eu conheci o Carreirinho, que não dava, tinha lugar que ainda dava de passar duas mulas e por ali, não. Mas a maior parte era um dia atrás do outro. Se não, eu ia para o Peral, para ir para lá, passava aí, no Cruzeiro tinha umas quatro caças, e aí passava em Boljardim. Depois descia a serra, tinha o Pá de Doze, e depois tinha o Lauro Mila, o Leandes. Da linha para frente, quando tinha o Braço do Norte, nós descia com seis cargueiros, duas mulas de Arreio e a Eva Madrinha. que levava, era queijo, charque, pinhão. Às vezes tinha uns peru velho antigo, que naquele tempo não havia pomares, e levava até peru para vender lá. Tinha uns peru azedo muito, peru de maio, mas era uma fruta bonita assim. Então, às vezes, levava algum quando era tempo, de maio, como se costuma dizer. Uma vez nós tivemos, chegamos na boca da serra, ali, para descer a serra. Chegamos ali, chovendo. Daí chegou um senhor que morava, onde é que ele morava? Morava ali para cá, para lá de Bom Jardim um pouco. Diz, como é que vocês vão descer? Ele mandou um padre meu que morava ali no terreiro do Seu. Parece do Furo Ferreira de 70. Diz, temos arrumando aqui, apertando as chinchas, arrumando os arreios para nós se bolharem nessa serra. Diz, nem se metam. Está trancada a serra. Diz, está trancada. Daí pôssemos lá, já era hora, quase tarde, mas já chegamos embaixo da serra. Embaixo da serra, tinha um senhor lá, um tal de Zifilino, que dava pôsse para o Seu Ferreira. Tinha um garpão, um treco. Daí voltamos para trás, viemos para lá de Bom Jardim, porque sobe a cascata numa fazenda que tinha assim. Arrumamos para parar ali. Tivemos três dias ali. Nos quatro dias, vinha vindo um ir lá para cá. Daí o dono da fazenda, disse, não, pode soltar as mulete, vai ser enganadinho. Enquanto não cruzou um tropeiro de lá para cá, disse, não adianta vocês irem. Porque é claro que lá em Serra Baixa também ficou gentil, preso para lá. Quando foi um dia, vinha um cargueiro de sexto, um burro velho branco. Eu corri lá na estrada, era um conhecido meu. Minha vizinha disse, não, é muito mal, mas deu. Já, nós cruzávamos. Porque a barreira caiu do murro e caiu só na estrada e foi para o Peral, ficou assim. Daí disse, não, agora, se vocês descerem hoje, se não, se der mais uma chuva, treca de novo. Daí viemos cá, carreguei uma tropa e deram meio cedo e se mandemos. Eu e o meu irmão. Daí descemos a serra pequena. Com muito medo, porque lá onde tinha desbarrancado estava, assim ainda estava uma barreira. Então tinha que cruzar uma mula de atrás da outra. Daí disse, descemos, fomos para Lauromina. Chegamos na Lauromina, lá vendemos as cargas que levavam e... Fomos lá, entreguemos as cargas, fizemos e comprei mais outras que tinha que comprar. Depois, no meio dia, viemos para baixo da serra. Pousar cá na baixo da serra para subir cedo, antes de encontrar tropeiro. Porque bem cedo era difícil encontrar, porque sempre morava meio longe. Pousava o canal meio longe, então a gente escapava do perigo do encontro naquele paredão. Choveu a noite inteira. Eu me lembro disso. Dei certinho. E tinha três homens que trabalhavam de cantoneiro na serra, para tirar alguma barreira pequena, ou tirar umas vezes pedra que caia, rovava das paredes. Daí quando nós ficamos carregando a tropa, eles, embaixo da serra, eles foram recorrer a serra. Quando nós soltemos a tropa na estrada que estava montando a cavalo, eles vinham e vindo só fizeram. Pode parar. Dizem, agora mesmo é que trancou. Dizem, bem azar. Esse cara ganhou uma tropa e não tinha mais outros tropeiros lá. Ficamos tudo lá. Tivemos quatro dias embaixo da serra. Quatro. Quatro dias. Três dias, uns quatro dias. Nos cinco dias, a gente notava que no campo estava limpo e estava o sol quente. Na serra tinha aceração ainda. Daí se mandeiam para os cantoneiros. Tivemos o sol quente. Se mandeiam com os cantoneiros lá para ajudar a abrir a serra. Daí a gente reuniu uns quinze homens lá. Os que estavam na boca da serra para descer e os que estavam embaixo da serra para subir. Se atraquei, mano, a trabalhar lá. Quem não tinha ferramenta rolava a pedra, a unha. Nós estávamos assim, perto do garcão, bebendo cachaça. Trazia um copo, trazia outro. Nós estávamos uns cinco, seis tropeiros. Daí o homem chegou. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. O senhor apei? Não, não quero apear. Eu ando mandado do seu Chico Guazera aqui. Chico Guazera é um fazendeiro. Um dos maiores fazes que tinha ali no Rio Grande. Ele mandou dizer para vocês que os tropeiros que estiverem pousando aqui, não é para subir amanhã cedo, porque nós vamos botar cem boi aí na serra para descer. Então, deu um pasteiro regendo ali. Daí ele disse, então eu dei meu recado. Tchau para os senhores. Virou a mula e saiu o Galápia. Ele saiu, nossa, e agora? Botar cem boi nessa serra, amanhã nós não subimos. Por quê? Eu vou descer cem boi no carreiro daquele. Eles estavam umas cinco pessoas lá, para descer os bois. No que a lua apontou, escapou do paredão da serra que clareou, convinei, vamos embora, vamos carregatório, vamos embora. De noite mesmo, cara, por causa da lua. Ah, agora, carreguei uma troca, mas Deus nos ajudou, que foi uma beleza. Eu me lembrei, puxa, vencei a mula dos arreios, puxei a égua marinha. Então, nos barrancos, eu tinha medo da mula subir a égua, ficar puxando a mim, puxar para o peral, desubar em cima da mula. E se mandemos. Agora, foi uma beleza. Quando nós saímos no campo, na boca da serra, estava uns cem boi. Estava um pastorejão lá, tinha feito um fogo, fazer boi lá no campo, no tempo estava a boca. Dizem que rolou cinco boi. E teve uns dois que não aproveitaram. Teve uns que rolaram aqui onde eu vim e ficaram na estrada da serra. Na curva de rolar, os caras de aquele aproveitavam. Teve uns dois que foram para o peral e os inferiores de nós como um todo. Nós perguntamos, não sabia? Como é que deu a tropa do Guadal de Zamo? Rolou cinco boi.